Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro. Um feriado especial e histórico para os brasileiros. Dia da Independência do Brasil. O que temos a dizer sobre essa data? Como é que anda o nosso sentimento patriota de cidadania? Tem conversa boa e o assunto já começa. Com um exemplo bem concreto, viu? Respeito ao próximo cidadania e principalmente o amor à pátria. São alguns dos princípios que regem a atividade dos escoteiros. Valores importantes, trabalhados desde a infância e que permanecem para a vida toda. Em tempos de Semana da Pátria, vamos ver agora como o patriotismo pode ajudar a formar cidadãos mais conscientes de seu papel em sociedade. A reportagem é de Suelen Ribeiro e Charles Pereira. Até os 10 anos de idade, eles são chamados de lobinhos. As primeiras lições são sobre as funções, direitos e deveres de um escoteiro. Desde pequenos, eles aprendem que é preciso dar o melhor de si e sempre fazer o bem. Uma pessoa que faça o melhor possível, compre suas promessas e que sempre luta para conquistar o que você quer. Mas as atividades dos lobinhos não se restringem apenas às obrigações. Aprender sobre a vida no campo, o trabalho em equipe e a desenvolver o espírito de liderança pode ser algo bem divertido. A gente faz, dorme, almoça. A gente também, na lobarada teve piscina lá, foi muita coisa legal. Já na fase jovem, o compromisso dos escoteiros não se restringe aos encontros semanais. O escoteiro, basicamente, aprende a conviver com a sua equipe, conviver em grupo, ajudar o próximo e, principalmente, ter mais contato com a natureza. O escoteiro é uma família, então a gente vai em outros grupos, eles ajudam a gente, os pais também colaboram e vai assim. Para os pais, é motivo de orgulho ver nos filhos a valorização de princípios tão importantes para o desenvolvimento dos pequenos. Percebe que a criança tem tido uma evolução semanal a cada oportunidade desses encontros. Novos aprendizados são passados para as crianças, de forma lúdica, na forma de brincadeiras, brincadeiras responsáveis. Para ingressar no escotismo, uma criança precisa ter, no mínimo, seis anos e meio. A partir daí, não há limite de idade. Em qualquer fase da vida, é possível ingressar no movimento. Além de princípios básicos de cidadania e vida em sociedade, o patriotismo é um sentimento de grande expressividade para os escoteiros. Na própria promessa do escoteiro, ele diz, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para com Deus e minha pátria. Então, quando ele promete pela pátria, ele está prometendo, ele está confirmando para si próprio que ele vai ser um patriota, que ele vai ter amor à pátria dele. Exercer o amor e respeito à pátria é uma lição passada em todas as etapas. No encontro dos lobinhos, a reflexão sobre a letra do hino nacional resultou em boas interpretações. Foi bonito para a gente saber o significado do hino nacional que fala. A pátria amada e idolatrava o da salve salve. Verás que o filho teu não foge à luta. É? E o que você acha que significa isso? Eu acho que significa que a pessoa nunca vai deixar as coisas de lado. Aprendi muita coisa, sendo que só sabia metade, agora eu sei todo. O grupo Amazonas existe há 20 anos. Os cerca de 75 membros reúnem-se todos os sábados no Bosque da Ciência, no IMPA. Sempre de porta aberta para receber todos aqui. Não só escoteiros, como a comunidade em geral. Muito bacana. E o espírito patriota está em crise? Espera um pouquinho que a conversa vai ser boa, porque agora a gente entra no clima de brega e paixões. Mais uma vez aqui no Meio Dia em Revista, a gente tem a honra de receber The Stoney Ramos. Pequena, um prazer estar aqui de frente à sua beldade. Muito obrigado. Novamente a gente está aqui nesse espaço tão bonito, cheio de gente bonita aqui. Tudo muito bonita. Toda vez que eu vejo gente super elegante aqui na produção, sempre gostamos muito. Então vamos lá de música? Vamos lá, meu amor. Vamos lá, vamos tocar. Ela era tão novinha, com as perninhas cambitinhas, era mesmo de arrasar. O seu corpo tão pequeno, suadinho e fedorento, de tanto se requebrar. Mas ela não era só minha, da alegria da vizinha, do peixeiro e da roca. Você me esculachou. Conjugado, alugado, lá roubava o meu salário. E o crédito do celular. Era de dia, era de noite, na cama, no sofá. Todo dia, toda hora, era boa de amar. E agora me deixou sofrendo, solitário e sem carinho, cheio de conta pra pagar. Todos passam pela rua, dizendo lá, vai coitado. Quando uma sentividade cheio de galho a carregar. Quem me aniu? Você me anaquizou. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país. Pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. E dessa herança, temos amor e respeito pela terra natal. A afirmação poderia ser o conceito de patriotismo, mas não é só isso. Com certeza. Vamos conversar. Eu apresento pra vocês agora essa turma bonita que está aqui comigo, o professor Cleiton, sociólogo, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Ramona Spener, nossa colega de trabalho, chefe de jornalismo aqui, patriota, com certeza. Você vai saber por que já, já. E a gente tem a Rita de Cássia Reis, judoca, com esse monte de medalha aí. E acho que também ela vive o patriotismo 24 horas por dia aí nessa tua luta por medalhas. E a gente também vai conversar sobre isso. Mas eu começo com o professor Cleiton. Eu pergunto, como é que se define patriotismo? Olha, essa discussão a gente vai buscar um pouco na história e vai trabalhar a própria construção sociológica e cultural, de como isso vai ser trabalhado. A gente tem, do ponto de vista da história, quando a gente tem aí na Idade Moderna o surgimento dos primeiros estados modernos, que aí trazem todo um arcabouço, toda uma estrutura nova. A Europa, a Europa, ela se reorganiza. E isso, claro, vai influenciar diretamente os novos estados que vão surgir aqui na América. Então a gente vai falar de uma nova forma de se organizar politicamente, socialmente, culturalmente. Uma nova estrutura que vai se dar muito parecida. E a luz dessas ideias europeias aqui na América. Em especial na América Latina, a gente também tem algumas especificidades nesse processo de construção dos estados-nações. O Brasil vai passar por um processo, até pela região, a gente fazendo um pouco de comparação com o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Bolívia, no Peru. É um processo de liberdade diferente. Quer dizer, a gente tem um processo de independência no Brasil muito mais negociado do que conquistado. A história dos nossos irmãos aqui, ela é muito mais, do ponto de vista político, é muito mais do conflito, do enfrentamento, de você conseguir realmente sair de uma determinada situação de domínio. E no caso brasileiro, a gente constrói uma ideia de até a própria construção, o processo de construção do que é ser o brasileiro, quem são os brasileiros, como é que a gente pode constituir a ideia de uma nação, essa ideia simbólica. Ela ainda está em construção, na verdade. A gente está construindo, reconstruindo isso. A gente tem 516 anos de história e pouquinho tempo de uma história, talvez, democrática. Mas a gente vai perceber também que essa democracia, vez em quando, ela sai de cena, ela volta, ela sai de cena, ela volta. Então a gente pode dizer aí que exista um patriotismo momentâneo, patriota momentâneo? Eu diria que, no caso brasileiro, a gente poderia trabalhar com uma categoria de patriotismo utilitário. A gente tem momentos que ficam mais em ascensão, isso também por questão de interesse político. Então você direcionar, por exemplo, para o futebol, que até então, até um certo tempo aí, a gente tinha isso muito mais forte, deu uma caída. Então a tentativa foi fazer com que esse espaço fosse ocupado por outras modalidades, por outras, ou até mesmo pela mesma modalidade, mas com outro gênero, com o futebol das meninas. Mas essa construção aí, a gente pode perceber que é uma construção latente. Então a gente tem, como a gente tem essa dificuldade de trabalhar, por exemplo, essas noções de cidadania, de patriotismo, de uma maneira, digamos assim, do liberalismo mais essencial, a gente constrói algumas formas e, especificamente no Brasil, os lugares que deveriam trabalhar isso. A gente joga muito a responsabilidade para as escolas, mas as escolas têm sim um papel social, coletivo, mais generalizado. Mas se a família, de onde essas crianças, esses jovens estão saindo, não tem uma fundamentação mínima, não é nesses lugares que isso vai resolver o problema. Então eu vou chamar a Ramona no bate-papo, que a Ramona é jornalista, a gente convive com a Ramona. Então na época, eu acho que ela vive muito, ela acompanha muito política, ela acompanha muito a fase dos jogos, ela estava ali torcendo, e ela é mãe. Então ela entra em todo esse processo aí que a gente está conversando. Ramona, como é que você vive o patriotismo? Olha, na minha casa, o patriotismo sempre foi muito, como ele falou, é a questão da família. A escola tem papel fundamental? Tem. Mas eu acho que se você, dentro da sua casa, não vivenciar isso, não vai ser a escola que vai impor. Então você tem que ter isso. A minha família, por parte de mãe, sempre foi muito envolvida no esporte. Meu tio foi jogador do nacional, minha mãe jogou vôlei, minhas tias jogaram vôlei. Então assim, eu acho que é do esporte que surge essa questão do patriotismo. Então eu desde pequena, a questão do hino nacional, vamos lá, mãozinha no coração, postura, você precisa de respeito, é o hino nacional. Então assim, desde pequena, tanto na família quanto na escola, eu tive essa educação, de você respeitar a bandeira, respeitar o hino, respeitar a pátria. E a questão política, também por ser jornalista, a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar por dentro e a gente está passando por um momento muito decisivo na nossa história. Então até aí você tem que ser patriota, você tem que pensar o que é melhor para a sua pátria, não só para você, o que é melhor para o país. E isso também é ser patriota, você buscar se informar do que está acontecendo e decidir, se posicionar e lutar pelo que você acredita. E eu espero passar isso para os meus filhos. Pois é, seus filhos são novinhos, a Marina tem quatro e o Felipe tem um ano e três meses. Mas a Marina já está na escolinha e tudo, como é que você pretende ou já faz para passar isso para os seus filhos? É, na escola dela, como ela ainda está no esquema de creche, então é um pouco mais difícil. Eles fazem da independência, saem com o rostinho pintado de verde e amarelo, mas ainda não tem, eu acho que ela ainda não tem muita noção do que é o patriotismo. Mas eu espero dentro de casa ensiná-la também, assim como os meus pais passaram para mim, eu quero passar os mesmos conceitos para ela, porque eu acho que é muito importante. Você está vivendo, exato, é a melhor forma de você ensinar para o seu filho é você fazer o que você acha certo para ele. Então é exemplo, tudo é exemplo. A gente quis chamar a Ramona aqui porque dentro do nosso convívio é a pessoa que a gente sente que mais vive isso nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, nos Jogos, você acaba tendo uma emoção a mais, você faz questão de sair com uma blusa verde, uma blusa amarela, assim. Lógico que não só nesses dias, nos outros você também tem que externar, mas na época de Olimpíada, nossa, é 24 horas. Quando acabou, meu Deus, acabou e agora? É verdade. Ela é judoca, eu acho que você deve imaginar qual é essa importância da torcida brasileira para você quando você está lá, lutando pelo teu país, lutando pelo teu estado. É muito bom, né? É uma energia muito especial. E quando a gente sobe no pódio e escuta o hino brasileiro tocar, tu vê a bandeira, é uma emoção única, né? Quem é atleta, quem vive o esporte, sabe que, tipo, aquele momento eu, tipo, consegui, dei certo, eu representei bem meu país, a minha nação, a minha família. E aquele momento é um momento único, é, acho que é inevitável subir no pódio e cantar o hino nacional e você não se emocionar. Quanto tempo você tem de carreira já, Rita? No judô eu já tenho seis anos, mas eu faço jiu-jitsu também e luta olímpica. Só que no judô é o que eu consegui mais conhecer países, consegui conquistar mais títulos, sul-americano, pan-americano, mundial, circuito europeu. No judô eu tive um destaque maior porque, além de ser um esporte olímpico, né, eu tive um ótimo resultado e a CBJ, a Confederação Brasileira do Judô, inverte alto nos atletas de modalidade de judô. Eles investem e levam para competir mesmo e isso é muito importante para quem ainda está madurecendo e crescendo no esporte. A gente está vendo algumas medalhas aqui, é, nas minhas informações, é, três medalhas de prata em brasileiro, quinze medalhas de bronze também brasileiro, campeã sul-americano, três medalhas no circuito mundial de bronze. Nossa, é muita coisa, né, que legal. Vocês estão conseguindo, é, estão conseguindo ver aí. Tem alguma que você quer dar ênfase maior? Ah, essa aqui foi, ano passado, o campeonato mundial que foi em Abu Dhabi. Você pode mostrar para ele? Foi campeonato mundial que foi em Abu Dhabi, é, eu fui, tive várias competições, né, que me levaram para esse mundial porque precisa conseguir pontos, metas e eu passei o ano todo lutando para mim conseguir chegar em Abu Dhabi. É, eu perdi na semifinal para campeã, para coreana e eu fiquei em bronze, eu disputei disputa de terceiro com a espanhola e depois com a Rússia. Eu fiquei muito feliz porque eu fui a primeira amazonense de um esporte olímpico, eu consegui uma medalha mundial, não teve nenhum esporte ainda que não conseguiu, um esporte olímpico, uma medalha, nem natação, nem ginástica. Então, eu estava com muita pressão e eu consegui refletir isso nas lutas, né, competição, eu competi super bem, o meu resultado foi histórico e agora não acabou, né, estou muito nova, ainda tem muita coisa pela frente. E eu também quero participar de uma olimpíada, é um sonho de todo atleta que vive esse meio, que sonha com isso, né, o meu sonho era chegar no mundial, no pano americano, sul americano e essas metas foram batidas e a minha meta é chegar em Tóquio, então, 2024, né, ainda sou muito nova e então eu quero ser a amazonense que entra nas olimpíadas. E vai ser, dependendo da nossa torcida, hein, Ramona? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, a gente vai estar junto. Olha só, gente, o patriotismo pode ser manifestado pela valorização da cultura do país, suas belezas naturais e símbolos nacionais, bandeiras, brasões, hinos. E a gente foi às ruas perguntar sobre esse sentimento. Vamos conferir como anda o patriotismo das pessoas, olha só. Eu sou brasileira, gosto de ser brasileira. Sou brasileira, né, e a gente tem que estar torcendo, nunca é demais. Eu torço meu país, meu estado, eu me regozijo ser do Brasil. É um país maravilhoso, sou feliz por ser brasileiro, por ser amazonense, por ser da área rural do estado do Amazonas. Isso faz com que a gente seja cada vez mais confiante de que tenhamos uma pátria melhor. A sociedade que a gente vive hoje é complicada, mas se nós tivermos esse espírito do patriotismo, com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor. Música Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, oh liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Oh pata é amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso e um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu resônio límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Música Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, pátria do poço, e o tempo do esperança, a grandeza, a terra adorada. Entre outras vidas, por Brasil, pátria amada, os filhos deste sol é escante, pátria amada, brasileiro. Música Essa é a nossa homenagem aqui de toda a equipe, do meio de em revista ao nosso país, e que fique aí esse patriotismo, esse sentido e essa vivência, não é, consciente. A gente vai terminando por aqui, eu quero agradecer Ramona pela participação. Rita, a gente está na torcida. Ramona, então, a partir de agora, na torcida pela Rita, você ainda vai trazer muitas medalhas para a gente. Professor, nosso tempo está terminando, mas eu queria que você fizesse as considerações finais em relação a esse momento, mais uma vez, do que a gente assistiu agora aqui. Olha, eu vou tentar ser rápido, porque pedi para a professora finalizar. Pois é, a minha parte tem um minutinho, até um minutinho. Mas vamos lá, pegando então esses depoimentos, a gente pode perceber, por exemplo, de geração para geração, tem uma diferença de se perceber, né? Perceber essa questão de pertencimento, né? De relação e também algumas posições. Quando se trata de alguém que tem uma posição social, de liderança, de um trabalho que é social, que é político, claro que a percepção de como se trabalhar esses valores é diferente. Mas de uma maneira geral, ainda que a gente tenha toda essa discussão, né? Que a gente traz da sociologia, da antropologia, da história, para a gente pensar de fato como é que essas coisas estão sendo trabalhadas, O mais importante é que, independente dessa categoria, dessa ideia de patriotismo, né? Porque muitas vezes isso, quando é muito exacerbado, causa problema. Quer dizer, a maior parte dos problemas políticos é por conta de uma ideia de patriotismo, em que uma nação não consegue se relacionar, se entender com outra, né? E a gente compra muito, muito essa ideologia. Mas o mais importante é que a gente consiga, pelo menos, se pensar em coletivo, né? Nós todos somos. Ainda que não nos sintamos, que as pessoas também têm percepções diferentes. Gostam de ser brasileiras por algumas coisas, mas por outras, que são muito mais, não gostam, né? Então, uma certa nacionalidade seletiva, né? Problemas com essa questão da identidade. Mas o mais importante é a gente pensar que nós estamos no mesmo barco e que a gente tem que fazer com que esse barco siga para o melhor rumo para todo mundo, né? Então, acho que a mensagem é essa. Pensar essa semana. E no nosso caso específico, só para terminar mesmo, concentra mais porque nós temos uma semana da pátria, que a gente tem uma ascensão do nosso estado, que chega à categoria de província dia 5, e dia 7 a gente tem uma festividade nacional. Então, aqui no Amazonas isso é muito mais intensificado, né? Porque a gente conhece pela Semana da Pátria. Nos outros lugares tem só o 7 de setembro, a gente tem 5 e 7, né? Então, duas vezes, duas situações para a gente pensar isso de fato, né? Obrigada, professora. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E agora, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente conversa com a nossa atração musical de hoje, homenageando a cultura e a paixão brasileira com esse brega gostoso e charmoso, de Stony Ramos. O que saibas que eu estou melhor agora Meu coração criou asas, bateu mundo afora E aquele velho amor já não é mais amor, é só lembranças A última que morre não morreu, é só bonança Eu sofri de tédio, o tempo foi o remédio Foi seu grande sacrilégio me ferir É o fim de uma história de amor que foi de arrasar Vou pôr o pé na estrada, eu vou viajar Machu Picchu é bom pra meditar Rio de Janeiro pra curtir o sol e o mar Na Jamaica rola o reggae do mar Nas florestas do Amazonas rola o nosso som Salve na Indonésia é de arrasar Awa e Bali ou Paqueta Paqueta meu coração e expurgar a dor Eu vou curtindo a viagem atrás de um novo amor Machu Picchu é bom pra meditar Rio de Janeiro pra curtir o sol e o mar No Pará rola um carimbó do Boa Nas florestas do Amazonas rola o nosso som Salve na Indonésia é de arrasar Awa e Bali ou Paqueta Pra queta meu coração e expurgar a dor Eles não poderiam faltar no programa de hoje Originalidade e Autenticidade Sobre os Reis do Garimpo De Stony Ramos A primeira banda de psicobrega do Brasil Tudo em grande gente forte Para representar a cultura brasileira Sejam bem-vindos e bem-vindas Frederico Ramos Garimpo ainda tá Dando aí um dinheirinho Pra manter a turnê da banda Pelo Brasil e pelo mundo? Não só o Garimpo Mas também como os nossos empreendimentos Em Lupanares Casas de Tolerância e Cuidação de Idosos Cuidação de... É, hoje em dia o que mais tem dado dinheiro Realmente, a gente já tinha entendido Da outra vez Que tem realmente bombado aí Nos negócios de Stony Ramos Fora o Garimpo É cuidar de idosos Eu te pergunto Você tem alguma inspiração na Blitz? Eu sei que você era muito criança Deve ter uns 5 anos de idade Alguma coisa assim Mas você lembra da Blitz? Por isso que veio mais a Perla Né? Porque me lembrou muito a última A última Não, na verdade É porque a Perla tava trabalhando lá Como vidente e cartomante Num dos nossos garimpos Ela andou dando umas 3, 4 Visagem errada E acabou A gente resolveu trazer ela pra cá Porque lá já não tava mais dando dinheiro Você tava jurada de morte, Perla Você não é muito de falar Eu espero que sim Espero que não Espero que talvez Ah, mas como é que eu vou saber Se você vai ler Meu Futuro Se você não fala muito bem o português Tá complicado, né? Por favor Verro Que tu és uma mulher alta 1,77m sem salto Eu vejo também Que tu és uma mulher Que gosta de verde 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 foi meu personal style Eu vejo que tu gosta de tatuagem Algumas espalhadas pelo corpo Em lugares que eu não posso mostrar Nossa, tô É, muito boa Eu não sei como é que você possa ter errado Aí pelo garimpo E aí você foi o salvador Não, eu te disse Realmente ela é muito boa Eu tava passando uma má fase no garimpo Lendo mão lá Que sabe que precisa de ler Pra ler mão Precisa ter as marcas na mão No garimpo o pessoal É tanta inchada Que vai perdendo a marca na mão Fica mais difícil de ler Eu compreendo E a física quântica, Luna? Física quântica Eu não sei nada de números Mas quando eu vi Física quântica Você achou bonito Muito Prefere cantar, então Também Acho que já dá mais sucesso E o tocador de órgão? Tá tocando muito, amigo? Ele tá sem microfone Você pode fazer a tradução? Ele pode levantar? Sim, sim Você pode fazer a tradução De repente Que ele tá tocando muito órgão Por aí Sim, ele anda tocando muito órgão Por aí Entendi É uma coisa que dá dinheiro Também É tocar órgão Também, né? E o E o E a E o outro que fez a segunda De fimose já, né? O Sérgio Esmundo Ramos Que é o nosso guitarrista Como todo mundo sabe Eu sou vocalista Dessa fabulosa banda O nosso guitarrista Da última vez Foi uma coincidência enorme Da última vez Que nós estávamos aqui Com o Nunes Filho Ele teve, coitado Que fazia uma cirurgia de fimose Naquele dia O problema é que De lá pra cá Arrebentou os pontos E ele tá de novo No hospital Ah, melhoras pra ele Temos que fazer uma segunda cirurgia de fimose Tadinho, melhoras pra ele E eu sei que de um tempo pra cá Principalmente depois desse encontro Que a gente fez, né? De vocês com o Nunes Filho Show anda crescendo Eu sei que outro dia Eu tava vendo um clipe de vocês Muito chique, por sinal Né? Num barco Era alguma coisa assim Ou numa Numa vendinha Alguma coisa assim Eu tava vendo um clipe aí de vocês São vários, né? Aliás Então eu quero saber como é que anda aí a A agenda É a agenda Não, realmente, olha É O nosso negócio De shows Cresceu bastante Inclusive Na cidade de Oriximiná Uhum Em Taituba E Curionópolis Explodiu o número de shows Nosso naquela região Inclusive até começamos a investir Agora Em negócio de criação De galo de rinha E também Gado de rinha Criação de gado de rinha Você que tem o seu Você que tem o sua arena Quiser contratar Tá aí o número Passando aí Direitinho Eu sei que vai dar um jeitinho Na agenda Exato Porque vocês são brasileiros Patriotas E não desistem Primeiramente O nosso glorioso Governo militar Tem feito empreendimentos Maravilhosos No sentido do crescimento E desenvolvimento Da profunda E verdejante Amazônia Isso nos deixa muito felizes Com a abertura agora Da Transamazônica Para que vai chegar Vai ligar Finalmente O glorioso Brasil Até o estado exuberante Do Amazonas Nós estamos muito felizes Porque eu não consegui Agora sair E fazer show ali Para o lado do Pará Fazer show ali Para o lado Primeiro bloco Do Prozamin Embaixo do buraco Do Pinto Quem quiser se vestir Como da Estônio Ramos É só procurar Dona Carminha Inspiração Dona Carminha Um beijo Para Dona Carminha Um beijo Para o meu telespectador E eu quero é dançar agora E eu te vejo amanhã Tchau Vamos lá Música Vamos lá Música Olha Não é nada contra você Viu Mas o nome dessa música Se chama-se Te manda Te manda Mas é nós Que estamos se mandando Beleza Tá certo Então vamos lá Se você não existisse Eu gostaria de outra Sem história de pensar Que não era essa boca Que eu queria Pra bem Já Se eu não te conhecesse Estaria sem problemas Encontraria na internet Pelo menos Crianção Eu tô com dor de cabeça Não gostei desse lugar Teus amigos são chatos Agora eu vou me embora